Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês de Minecraft e hoje a gente só estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente só estamos aqui para começar os tours. Sim. Pelas casas da Barbie Dream House. E a gente vai começar aqui com a casa da Nikki. Vamos lá, sim. Vamos lá. Vamos vindo. Conhecer a casa da senhorita Nikki. Eu sou um carro. Vem para cá. E vamos entrar. Tchanan! Tchanan! A porta secreta. A porta ficou engraçada. Ficou, né? Ficou bem legal. Vou dar um leve... Pessoal, vocês estão vendo que a mesa está voando, mãe? É a mesa fantasma! Nossa, como pode isso ter acontecido? A gente quis fazer diferente, né, pessoal? Sim. Aqui, ó, vamos começar, né? Aqui tem uns vasinhos de flores. Aqui tem uma lareira moderna, super moderna. É, aqui é um espaço relaxante para aqueles dias de friozinho. Para ficar ali, conversando, na lagoa, na lagoa. Na lagoa não, na frente da lareira, né? É, então, na frente do fogo. Aqui tem umas estantes de livros, ó, com a escadinha. Aqui tem aquela divisória de bambus, né? Aqui tem um piano... Sim. Aqui está a sala dela. Olha. A gente vem aqui, senta no sofá e assiste TV. Vi! Aqui, pessoal, tem uma porta misteriosa, mãe. O que será? É o banheiro, gente. Olha, aqui tem um espelho. Eu achei esse espelho muito incrível, né? Muito incrível. Aqui tem um sabanete, o vaso, um lugarzinho para ela tomar banho, né? É. A toalha. O banheiro ficou pequenininho. Gente, olha o tamanho dessa casa. Então, a gente tem que ter muita ideia, né? Então, a gente acabou fazendo o banheiro mais simplesinho. Aqui tem umas bobeirinhas, né? Uma candy machine. Aqui já é a cozinha dela, ó. E a mesa flutuante, que não é flutuante. Não. A gente quis mudar, né? Um pouco. Então, aqui tem um jardinzinho de inverno debaixo da mesa. Imagina você estar comendo assim, e tem um lago assim debaixo, né? Dá a impressão que vai cair. Ah, é divertido, né? Aqui tem alguns talheres, né? Bem chique, olha. Bem chique. Achei que ficou bem legal essa mesa. Uma lâmpada. E é só o primeiro andar. Agora, bora para o segundo. Que no caso é só um deckzinho, né mãe? Sim. Vamos subir aqui pela essa escada. Tadam! A gente usou aqui a cama do Deco, né? Ó. De princesa. Muito bonita. Alguns sofazinhos. É a mesinha dela, para ela mexer no computador. Fazer tudo o que ela quiser. Uma ovelhinha. Aquele negocinho de lava. E dois armários e uma penteadeira para ela se arrumar, né? É, isso daqui é tudo decoração do Deco. Tem muita decoração que a gente não consegue fazer na 1.7. Né, Ju? Uhum. Tipo aquele closet que a gente gosta de fazer, por exemplo. Não dá. Já não dá para fazer aqui. Porque não tem aquele acessório lá que eu não me lembro o nome. Blue stand. Não. De armadura, ó. Então é blue stand. É? Uhum. Ah, então tá. Que você coloca suas armaduras, né? Eita. E aqui está a varanda dela, né? Do quarto dela, ó. Que ela tem vista para a piscina. E tudo mais. Vamos ver lá para baixo agora. Amanhece. Ah, é. Pessoal, eu tenho que ficar amanhecendo, né? Senão o vídeo vai ficar escuro. Eu não vou conseguir ver nada. Vamos ver para cá e... Tadã! A mãe fecha a porta daí. Ó. A gente tá vendo ali, né? Aqui está a piscina dela. Tá? Aqui tem meio que um chafarizinho, olha. Ó. De pássaros. Eu acho. Ahn... Aqui tem um lugarzinho de descanso. Olha. Ai, ai. Eu tô... Tô com folga hoje. Ah, eu vou sentar. Eita. Porque tem um bloco aqui de... De vidro na minha mão. Não sei. Mas tudo bem. Ó. É isso, né mãe? Isso. Agora vamos voltar lá. O que que você quebrou? Já arrumei. Vamos voltar lá pra frente. Opa! Aí, ó. Tadã, tadã. A porta secreta se abre, né? Sim. E uma última olhadinha, pessoal. Isso. Uma última olhadinha. E foi isso, né mãe? É, um tour bem rapidinho. Porque tem pessoas que não gostam que a gente fique dando muito detalhe. Outras já gostam de mais detalhe. Então, a gente tá fazendo meio que rápido, né? É. Porque se a gente fica falando muitos detalhes, muita gente não gosta. Aham. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu like, seu like, seu like, seu like, seu like, seu like nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau.